Existe uma dieta perfeita? Na verdade, não. Existe uma dieta que é perfeita para você. Uma vez, perguntaram ao Dalai Lama se ele achava que a língua mundial devia ser o budismo. E ele falou, claro que não. O budismo é perfeito para mim, mas pode não ser perfeito para outras pessoas de outras culturas. É como se a gente quisesse impor um único time de futebol. Olha como seria sem graça ter um único time de futebol para todo mundo do mundo inteiro. Ou impor uma língua só para todo mundo. Todo mundo vai ter que falar agora só português, ou só inglês, ou só árabe. Então, ele fala que não. Que existem coisas que servem a nós, mas que não servem aos outros. E a mesma coisa na dieta. A sua dieta deve fazer você se sentir bem, você ter muita vitalidade, você conseguir realizar os seus sonhos. Porque, na verdade, a gente se alimenta para que a gente tenha energia, para que a gente tenha saúde para fazer as coisas que são importantes na nossa vida. Então, eu nunca tinha falado, por exemplo, da minha dieta. Mas os meus clientes falaram, Andréia, a gente vai fazer um desafio de dieta vegana e depois você diz como foi. Bom, eu já não consumia carne, mas eu consumo bastante queijo. Às vezes eu como alguma coisa que tem leite, como um bolo, como uma fatia de pizza ou um pedaço de chocolate. Mas, então, essa semana, retirar tudo que é de origem animal não foi uma grande dificuldade. Pelo contrário, eu estou me sentindo super bem. E no primeiro dia eu fiquei com vontade de comer chocolate, mas aí eu fiquei comendo frutas doces, banana, figo. E agora, no sétimo dia, eu estou super bem. Não estou com vontade de comer açúcar. E meu intestino está funcionando otimamente. mais de uma vez por dia. Minha pele está ok. Meu humor está ótimo. Então, essa semana foi bem legal. Agora, a pergunta é, você vai se tornar vegana? Não. Eu pretendo continuar o tempo, porque eu estou me sentindo super bem. Mas ela não é uma obrigatoriedade. E mesmo que eu me mantenha, vou daqui a um mês gravar um outro vídeo para ver como foi. Mas eu não pretendo seguir o veganismo da forma como ele é entendido, porque, bom, apesar de eu não tomar remédio há muitos anos, nunca mais precisei tomar remédio algum. Mas, se um dia eu ficar muito doente e precisar de um remédio que só exista um remédio que tenha sido testado em animais, com certeza eu acho que eu vou tomar. Com certeza eu acho que não ficou bom, mas eu acho que eu vou tomar. Eu tenho, por exemplo, uma bolsa de couro do computador. Eu tenho essa bolsa há mais de 10 anos. Então, mesmo não estando agora consumindo nenhum alimento de origem animal, eu não vou me desfazer dessa bolsa. Eu tenho uma bota de couro também, que eu uso quando eu viajo e está muito frio. E ela está muito boa, eu não vou me desfazer dessa bota no momento. Pode ser que no futuro, quando ela não esteja mais boa, aí sim eu compre uma bota vegana, mas no momento não. E eu não sei como vai ser minha dieta daqui pra frente. Eu estou vendendo meu apartamento. Eu e meu marido vamos passar um tempo maior no exterior pra, enfim, trabalhar e fazer algumas coisas que estavam nos nossos projetos. Então, agora com a venda do apartamento, eu acho que eu vou passar um tempo na casa da minha mãe, um tempo na casa do sogro, até a gente se estabelecer de novo. E a gente pretende viajar bastante pelo mundo. Um dos meus interesses é conversar com as pessoas e descobrir novas culturas. e entender o que, em cada cultura, faz as pessoas serem saudáveis, que tipo de alimento de cada cultura faz as pessoas se sentirem bem e terem mais vitalidade e maior longevidade. Então, vamos ver como a dieta vegetariana vai se encaixar nisso tudo. Em geral, até semana passada eu estava comendo ovos e queijos com regularidade. a partir de agora não mais, mas não necessariamente terei um estilo vegano daqui pra frente. E se você não tem vontade de ter esse estilo de vida, tudo bem. Se você tem, procure ajuda de um nutricionista pra não ficar deficiente, pra não desenvolver nenhuma carência. O objetivo é que você adote esse estilo de vida, se for interessante pra você, por questões de saúde, ou do meio ambiente, ou de cuidado com os animais, mas sem adoecer. Então, procure ajuda. No meu site tem um curso também sobre alimentação vegetariana, que você pode acompanhar. E por meio da plataforma do curso online, você também pode estar sempre em contato comigo, pra que você possa esclarecer as suas dúvidas e a gente possa caminhar juntos nesse percurso aí. Um grande abraço. E se você tiver qualquer tipo de dúvida, deixe aqui embaixo pra mim qualquer comentário. Que dieta você segue? Que dieta você não segue? Você concorda com esse estilo de vida? Não concorda? Você já está nele ou não? Quais são as suas dificuldades? Adoraria ouvir tudo. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.